Música Muito bem pessoal, começa agora um boletim especial Circulando Esportes aonde a gente vai conferir a final da segunda Copa Inter Bairros de Futebol de Campo Música Música Bom, do meu lado aqui o prefeito Marcelo Barbelli, prefeito, nas suas palavras, segunda Copa é só o começo Olha, eu estou muito feliz, Valmirão, agradecer a você, como o nome é seu nome, a todos os patrocinadores que acreditaram nessa Copa, a Copa Kaiser Sem os patrocinadores é difícil, mas a prefeitura está muito feliz de voltar ao Inter Bairros com tanta garra, com tanta vontade 24 times, uma participação impressionante e chegamos na final aqui nesse grande palco do futebol que é a Arena da Fonte Que é uma conquista do futebol amador da cidade, nós temos que valorizar o futebol amador, nós queremos levar a Fagoviária para um Nós precisamos ter futebol amador, precisamos ter futebol juvenil, precisamos ter futebol infantil Porque assim é que a cidade se estrutura para ter um futebol de alto nível, visando aí o desenvolvimento do nosso esporte Mas eu quero mais uma vez agradecer a todos que colaboraram, e você é um dos que participou desse projeto, acreditou E está aí, e a Kaiser junto com a gente, que realmente botou toda a fé nesse projeto Muito obrigado, parabéns Bom, do meu lado aqui o deputado estadual Edinho Silva, Edinho, nas suas palavras, lembrou que tem jogador da sua época brincando ainda hoje, Edinho Tem, o Capixaba é da minha época, e a gente fica feliz de ver, né, duas equipes representativas de dois bairros da cidade Tanto o Secap e o Iguatemi, como o Indaiá, e você vê ainda o pessoal da tua época do futebol amador jogando E o Interbairros, desde 1993, deve ser um dos campeonatos que mais mobiliza a comunidade Então eu penso que um campeonato como esse, que de 93 sobreviveu até hoje com todas as dificuldades Efetivamente ele tem que ser respeitado, ele tem que ser valorizado Eu quero dar os parabéns a você, Valmir, e toda a TV circulando pelo apoio, a todos os patrocinadores Porque efetivamente, não é só a valorização do futebol amador É a valorização da capacidade da comunidade de se organizar, se mobilizar Vir aqui para a Arena da Fonte, fazer uma festa como essa Bom, do meu lado aqui o vereador Edio Lopes, Ed, domingão, sol torrando as nossas carecas literalmente Mas seu homem ligado ao esporte, teu time chegou de novo, hein? Mais um ano na final, pela história que a gente viu na liga, pra você ter uma noção A nossa região, a CKP Iguatemi, foi quatro vezes vice-campeão Não foi consecutivo, mas no ano passado a gente foi vice-campeão Chegamos na final de novo, espero que esse ano aqui a gente chegue Pra chegar, como diz eu, chegar chegando, pra ser campeão Eu quero parabenizar a equipe, parabenizar a torcida que está aqui presente Quantos elementos ligados diretamente à equipe de vocês? Entre atletas, dirigentes, pessoal que ajuda na massagem, lavagem de uniforme, quantas pessoas ligadas, Ed? 32 pessoas, nós temos 32 pessoas, a gente tem um grupo que a gente senta pra discutir antes do jogo Durante a semana a gente senta e a gente tá organizando, a gente quer organizar não só... Esse é o uniforme do time lá do bairro? Não, esse aqui é o uniforme da... esse aqui da torcida Ah, chama Esquadrilha da Fumaça, da torcida? Não, não é Esquadrilha da Fumaça, chama Viela Show E o que tá escrito Esquadrilha da Fumaça? Colocaram aqui Esquadrilha da Fumaça, colocaram... Viela Show Viela Show, então é Viela... Zona Sul e Guatemi, então o pessoal Viela Show, né? Então é Viela Show que acontece, tudo acontece lá no nosso bairro, de bom acontece lá Bom, do meu lado aqui é o Luíso Brás, presidente da Câmara Municipal, mais homem ligado ao esporte Bom, eu me lembro que há dois anos a gente em reunião, a gente resolveu revitalizar essa Copa Kaiser Na verdade essa Copa Futebol de Interbairros, né? A gente não tinha patrocinador, a gente não tinha apoio, fizemos ano passado, quantas equipes foram? 16? 20 equipes 20 equipes, esse ano? 24 Só que o ano passado a gente tinha 200 pessoas, hoje aqui no campo quase 600 É, bom amor, é gratificante pra gente, você tava junto, quero já agradecer Porque as coisas tem que ser faladas, né? A gente tinha um sonho de resgatar, depois de 9 anos, você foi parceiro, buscou os patrocínios juntos A gente quer agradecer a Kaiser, né? A Perfil, a Uniodor, a você que teve a frente de buscar recursos Porque sem recursos é difícil, então hoje são 24 equipes, cada uma ganhou um uniforme, premiação Troféus de primeira que você pôde ver, uma festa na Kaiser lá, a final na Arena da Fonte Isso cresceu devido àquela reunião, aquele sonho Por isso que na política, por mais que tenha desgaste, mas a política ainda ela consegue O engraçado é que teve gente que a gente procurou pra patrocinar na época e não quis E hoje é louco pra patrocinar, né? Louco pra patrocinar, transformar o que é impossível em realidade Hoje a gente tá vendo uma realidade importante pro futebol amador Ver aí agora a final aqui do Guatemi e do Indaiá, né? Que foram as duas que chegaram depois de 24 equipes Ver aqui a família, os públicos aqui Eu que vi final de amador com 6 pessoas na arquibancada, foi muito triste Hoje a gente vê de novo, teve um amador muito forte E com certeza você contribuiu pra isso O ano que vem tamo junto Tamo junto e mais forte ainda Se Deus quiser, Boi, muito obrigado a você Parabéns e até o ano que vem, né? Até o ano que vem e que faça uma grande final digna do que foi a Copa Kaiser Interbairros Tá certo então Dessa maneira a gente encerra esse boletim especial Circulando Esportes Final dessa Copa, da segunda Copa Kaiser de Futebol de Campo Interbairros E aí 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 E aí